Nego de Itália, não esquece o topo, é porque não tá pra falar do mundo todo mundo. Vai dançar, vindo, ouvindo, vai dançar. Vai dançar, vindo, ouvindo, vai dançar. Vai dançar, vindo, ouvindo, vai dançar. Muito bem, tamo bacana, segura aí forrados e no céu. Vamos compartilhar, deixando o nosso coração. Vai dançar, vindo, ouvindo, vai dançar. Vai dançar, vindo, ouvindo, vai dançar. Vai dançar. Vai dançar. E aí Aí, português, é você mesmo! E aí 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 Alessandra Vieira, Luizinho do Armazém Deia tecidos Venom e Luizinho aí contento Feliz da vida Você tá na frente aqui, meu pai Próximo, você vê Alta Elétrica, Bela Vista, Comércio Alvieira, ó o Mercadão Compras acima de 30 reais O Mercadão, Santa Cruz, Caparembro, você pega o pão Pra concorrer a 20 mil reais Em prêmios agora no final de janeiro, viu Ivan Silmar, olha as Alta Elétrica Caparembro, Artopeças, Prefeitura De Santa Cruz, do Caparembro, Governo e Prazer A FC Piscinas Nosso amigo piscineiro Lins, promotora de crédito consignado Fale com o Manuel, liga pra ele Faça uma simulação, faça uma simulação Veja como é Todos os bancos, 991-95-16-53 Estão patrocinando aqui também Wireless Ao seu provedor de internet Shopping 10 Amário, Wig, Boutique Eito Leal RL Tecides, Rogério Lopes LM Construções, Luciano Márcio Transpento, viagens de turismo, Adriano Bento 2026, motociclo, peças Tudo pra sua moto, você vai encontrar lá com o Zezinho Pedrosa, viu Deu a guaribada na sua moto 26, motociclo ali no trevo Avitaque Rações Eduardo Arnóbio Mané Lagoa Boa tarde, Mané Boa tarde, Edo Boa tarde aos ouvintes daqui da Quartinga E aos ouvintes da internet Nós estamos no... Estamos famosos, estamos no mundo inteiro Onde tiver uma internet Os Zezinho estão lá Garrados pra dançar, né Quem tá na Zabumba é... Parrudo Parrudo Agora é o Parrudo, velho Só tá faltando um trianqueiro Parrudo é aquele que tá a Quartinga, mano Tô em Catanha, segura o trianque pra mim aqui, Tô em Catanha Isso Você sabe que aqui, enquanto descansa, o outro carrega a pedra Vamos lá, que já é meio-dia Cadê o triângulo, Ido? Seu miss, o triângulo Para, Lupeço Vamos lá Tu vai, Mané Lagoa Oi Tu vai E apoio A Cunha Edson Zé e Geis e Cremozinho Aqui está a Quartinga A Cunha Ei, Sabana Lagoa Malu Arruda Cancidó É o que? E aí, Alpera e Xavier É o que é baixo Segura Segura Alcibi Arrocha E aí, Alpera e Xavier E aí, Alpera e Xavier Ande, Alpera e Xavier E aí, Alpera e Xavier E o rampa, e se fale, faz a gente, faz a gente, faz a gente. E o rampa, e se fale, faz a gente, faz a gente, faz a gente. E o rampa, e se fale, faz a gente, faz a gente, faz a gente, faz a gente, faz a gente. E o rampa, e se fale, faz a gente, faz a gente, faz a gente, faz a gente. E o rampa, e se fale, faz a gente, faz a gente, faz a gente, faz a gente, faz a gente. E o rampa, e se fale, faz a gente, faz a gente, faz a gente, faz a gente, faz a gente. Eu não sei quando eu vou ver Me demora pra dormir Me sabe ali, vou morrer Pra ter que me ver Vou ficar pelo aqui Tem dois de um, não Sem estar nem você, não Pra ter que me ver Vou ficar pelo aqui Tem dois de um, não Sem estar nem você, não Essa é a Manela Gopa Aqui no nosso Arraial Arrocha um nó, Manela Gopa Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma pogueirinha no meu coração Esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma pogueirinha no meu coração Marrocha um potente Pois aqui fica melhor Amarilha que está aí Que que eu vou parar Tô com uma resa Caraca no meu coração Jogiculuz Tem um palco de um dedo Nunca se atrai E o chuvastão é feio, eu sou teu meu bem. E o chuvastão é feio, eu sou teu meu bem. E o chuvastão é feio, eu sou teu meu bem. Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tenha uma fogueirinha no coração. Esquenta moreninha, esquenta moreninha, tenha uma fogueirinha no meu coração. Vamos ver o que tem, pois assim fica melhor. Uma voz e eu te caí, que eu te parrou. Tô de uma saca no meu corpo, eu te curuz. Tem conta com um beijinho, eu fiquei atrás de amor. E o chuvastão é feio, eu sou teu meu bem. E o chuvastão é feio, eu sou teu meu bem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O casal vem assim, né? O casal vem assim. Eu quero ver uma lulinha suada, nunca vou dar uma queijada, não tá me querendo mais. Vamos juntar nossas coisas, coração pra coração. Olha aí, olha aí! Abulho, não vale nada, é pau e bateijada junto com os bandeirantes. Vamos juntar nossas coisas, coração pra coração. Abulho, não vale nada, é pau e bateijada junto com os bandeirantes. Segura João da Copé, Silvano Santa Cruz, cadê a batera? Paulo Xavier! Vá no sul, pela da Catarina, fica o Rio da Paraná, é que junto com a Meta Gerais. Eu quero ver uma lulinha suada, nunca vou dar uma queijada, não tá me querendo mais. Vamos juntar nossas coisas, coração pra coração. Ei, 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 ei. A cura no vale nada, é pau e bateijada junto com os bandeirantes. Vamos juntar nossas coisas, ei, 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 ei. Coração pra coração, ei, ei, ei. A cura no vale nada, é pau e bateijada junto com os bandeirantes. Vamos arrastar no pé, vocês estão sendo julgados. 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 Vamos arrastar no pé, vocês estão julgados. Ele está na piscina também. Vamos arrastar no pé, vocês estão julgados. Vale com o Manoel, limpa para ele, 991-95-16-53. Faça o consignado com ele. A Vitaque Rações, Eduardo Arnobio. 26, 20 e 26 motociclos. Zezinho Pedrosa, tem tudo para moto ali no trevo, viu? Trans Bento, viagem de turismo, Adriano Bento. LM Construções, Luciano Mácio. RL Tecidos, Rogério Lopes. Já deu o boneco, só a gota aqui hoje. Já deu o boneco, todo mundo aqui. E G Boutique, Heitor Leal. Shopping 10, Zé Mário. Ainda tem uns prêmios aqui, ainda tem aqui para dar. E o Erilás, o seu provedor de internet com o hominho. Internet boa. Só caiu até agora só uma vez. Visto de Catanha. Estou em Catanha. Nonô na Prata da Paraíba. Muito bem, Nonô na Prata da Paraíba. E o Zabombeiro. Sérgio. É Sérgio, é? Sérgio Zabombeiro. Muito bem. É o Sérgio Serva. Muito certo. De Catanha e Duda no pandeiro. Pronto. Boa tarde, Taino Catanha. Boa tarde, Teixeira. Boa tarde a todos. A vocês que estão curtindo aí a live. Viu, Teixeira? O pessoal está mandando muito abraço para vocês. E eu quero agradecer muito, muito mesmo ao meu amigo Zezinho Pedrosa por esse convite a gente fazer parte aqui dessa festa. Que para nós, todos os sábados é assim. Mas para vocês, vocês lembram que isso aqui é um evento cultural. E essa cultura veio para vocês também. Todos os sábados nós estamos em uma cidade diferente. E é muito importante hoje nós estarmos aqui em Itacoaritiga. Valeu? No Coreto, mano. No Coreto. Com o comando Zezinho Pedrosa. Muito bem. E dia 26 de dezembro de 2020 aqui de novo. É mesmo? É. Daqui um ano. Se me convidar eu venho. Quem for besta morra. Que aí vai perder o arraiá daqui um ano. Vamos lá, cumpadre do pé. Sondé que você está. Pegue essa aí. Quando o rompo o perói do carro pipa Sobre a força do aboio de um vaqueiro Quando o gado derrando no terreiro Se despede da vida de um dia Quando o verde procuro pelo chão Não encontro mais nem mandar farum Da tristeza ter que viver no sul E morrer de saudade do sertão Alô, Isaías de Bonito! Eu tô com a roupa e o chão é bem Mas tem uma roupa enganando a gente É com o verde da irrigação Não eu não quero enxergo de caridade Não quero chuva de honestidade Eu tô com a terra do meu cantão E morrer de caridade Eu pensei que tivesse resolvido Essa porra de vida tão medonha Mas ainda me mata de vergonha O resto do caro é de chuva assim Eu pensei nunca mais foi prejuíta O resto do século XXI Quando o gado derramou o chão de um avô E transgressa e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente Mas tem uma roupa enganando a gente É com o verde da irrigação Não eu não quero enxergo de caridade Só quero chuva de honestidade Quando o gado derramou o chão é quente Mas tem uma roupa enganando a gente É com o verde da irrigação É com o verde da irrigação Não eu não quero enxergo de caridade Mas tem uma roupa enganando a gente É com o verde da irrigação Não eu não quero enxergo de caridade Mas tem uma roupa 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 enxergo de caridade Parabéns Zezinho Pedrosa E o pessoal que trouxe a gente pra cá Trouxe esse arraial da Vale pra cá Isso aqui é cultura viu gente Isso aqui é cultura E o que é que vem então em um É meu gado Numa tarde bem testonha Gado murve sem parar Lamentando seu vaqueiro Que não vem mais a boiar Que não vem mais a boiar Tão doente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo É meu gado Boa noite, Bruno! Bom vaqueiro no destino Morre Seneca Tostão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirão O seu cantar Meu irmão O meu gado O meu gado Gostava muito dele Sacudido numa cova Desprezado do Senhor Só lembrado do cacouro Que deixou na sua dor É demais Tanta doa Corar no amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tia Tonha Tia Tonha É gordão Me botei Tia Tonha Tinha Tonha Gostava muito velho Oi, L connections Não, não. Me botei Tia Tonha Barrel da Vale, derna do começo, derna do começo. Dos braços de uma morena, quase morro uma melodia, Ainda me lembro do meu cenário de amor, O lampião aceso, um gado, a roupa escancarada, O vestidinho amassado de batidinho, o batom, Um copo de cerveja, a viola na parede, E uma rede convidando a balançar, No caminho da cama, um rádio a meio volume, Porque eu vim morrer de perfume pelo ar. Uma esteira, o meu sapato pisando um sapatela, Em cima da tradeira, pela minha vela cela, Ao lado do meu velho apoio de caçador. Que frio dação, minha morena me becando peito a peira, E a lua maladria pela brechinha da filha, Fotografando meu cenário de amor. Uma esteira, o meu sapato pisando um sapatela, A lua maladria pela brechinha da filha, A lua maladria pela brechinha da filha, Ao lado do meu velho apoio de caçador. Que imitação, minha morena me becando peito a peira, E a lua maladria pela brechinha da telha, Fotografando o cenário de amor. Nós vamos desse sapato igual aqui no nosso arraial, tem que aguentar. Hoje ele veio com a elegança da gota senhora, né, mano? E o Teixeira! Você é uma estrela, viu? Só o milho. Vai, Domingadãe! Pessoal lá em Ferraí de Vasconcelos, perda atenção no civis. O rolo é pesado. É do Ceva, viu? Supliceu, Dietonha! Vai, Domingadãe! Nos traços de uma morena, quase morro, um belo dia. Ainda me lembro o meu cenário do avião. O lapião aceso, o guarda-roupa, o escancarado e o titinho. E batei na ponta. Um copo de cerveja, me olha na parede. E uma rede com o vidão da balança. No caminho da cama, o rádio bateu o avião. O que tem a moe de perfume ligura. Todo tempo, quanto ao dentro da minha cor. Tá dançado com o meu benzinho numa sala de rebos. Todo o tempo, quanto ao dentro da minha cor. Tá dançado com o meu benzinho numa sala de rebos. Vai, Domingadãe! É você indo pra eu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe confessando E nossa mão vai aumentando E pra que coisa maior Que todo o tempo, quanto ao ver pra mim é bom Pra eu dançar com meu beijinho numa sala de futebol Só fico triste quando o dia amanhecer Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a doição de suco E nossa mão perde mais tudo do que essa queridão Que todo o tempo, quanto ao ver pra mim é bom Eu dançar com meu beijinho numa sala de futebol Todo o tempo, quanto ao ver pra mim é bom Pra dançar com meu beijinho numa sala de futebol Nós vamos descer padegão aqui no Arraial Se bom! É a cultura sendo mantendo viva Vila Teixeira! Vem mais vezes com a Taquaritinga, viu? A Taquaritinga tá precisando umas coisinhas assim Mas vamos, deixa tu prestar Hoje ele vem animado só a conta séria na rua Isso quando Luiz Gonzaga Quando Luiz Gonzaga voltou de São Paulo Pensando que era gente Olha o que aconteceu Vai menino Quando eu voltei a consertou Eu quis sopar no chão de Guarulho Comer fora e me adiando Só de paco e cento e vinte Botão preto, bem rundinho Com o negu e pareado Mas eu tive de fazer bonito De passar com o canito Todo me dizendo De taboca, ancaria, de salgueira A volta com o canoário é o maior É o maior E foi aí que me falou Me usa canoário Vem a cor Luiz, respeite a canoário Luiz, respeite a canoário Luiz, tu pode ser famoso Mas teu pai é martinhoso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os oito barcos do teu pai Respeita os oito barcos do teu pai Respeita os oito barcos do teu pai Luiz, Luiz Respeita os oito barcos do teu pai Alô, Manoelagoa, corre aqui, Manoel Esse é bar de cortina, Arraial Vai, Forrazão E aqui no navio Corre pro Pacaú E o Pacaú vai despegar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar E o São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse o peito Aconteiro do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar Pro Iaco do navio Eu ia ter a timpo Iaco do navio Aconteiro e meu ladinho Acabaram a passada Meda, pegaram e foi Correi na batejada Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Olha, sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Aí o poeta disse O poeta chamado Baldo e Ceva Aqui de Taquaritinga do Norte Timbal Ele disse Taquaritinga do Norte És rainha da beleza À noite Jesus te envolve Com névoa branca e frieza Tu és um anjo que dorme No colo da natureza Quem uma vez te visita Quer retornar novamente Terra de gente decente Tens essa sorte bendita Terra de mulher bonita Que até parece princesa A divina natureza Te deu essa grande sorte Da Taquaritinga do Norte És rainha da beleza É, poeta É, poeta Aguenta A garota com cura Todo doce Também que eu vi É só mim É uma vida de perto Em ponto De que eu cedim É só mim A garota com cura Todo doce Também que eu vi É só mim É uma vida de perto Em ponto De que eu cedim É só mim Só o vinho de boiado Na verdade No Maná Com o meu guia abelha Que tudo pode adonçar Feito uma rapadura Vida lá no Cariri Vida essa criatura Se vir É só mim Vida essa criatura Se vir É só mim É só mim A garota com cura Todo doce Tomega que eu vi É só mim É só mim Eu havia de perto Em ponto De que eu cedim É só mim A garota com cura Todo doce Tomega que eu vi É só mim Eu havia de perto De que eu cedim É só mim É só mim Vindo que isso é uma inf listening Salve, 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 salve Salve, salve, salve Ninguém votou, Nuan, botou Ninguém votou, Nuan, botou Ninguém votou, Nuan, botou Ô, Léci, dá uma dose pra eu, Léci Você é irmão pra cor E Maria Benta, quase me embata Que socava na primeira seca canga Era um jogador, mas só tocava Ninguém votou, Nuan, botou Ninguém votou, Nuan, botou Nuan, botou Nuan, botou Se é um caquiado, ponta, ponta Só o arrel da rola que fala as coisinhas dessas Se é o Maraquia e Maria Benta Quanto me embata que socava na primeira seca canga Era um jogador, mas só tocava Ninguém votou, Nuan, botou Ninguém votou, Nuan, botou Ninguém votou, Nuan, botou Ninguém votou, Nuan, botou Irmão é um beijo, Nuan Ninguém votou, Nuan, botou